Eu ia te fazer uma última pergunta aqui, o que é que falta ao Brasil para ver mais mulheres como tu? O que falta ao Brasil? Investimento realmente financeiro em negócios de pessoas negras. Falta ao Brasil letramento racial, a gente parar de fingir que está tudo bem, que há uma democracia racial, que no Brasil somos mestiços, miscigenados. Não existe isso nos espaços de poder, só há pessoas brancas. Quando nós vamos nas comunidades pobres, só há pessoas negras. Então, estamos ainda socialmente separados e a nossa luta é, sim, para uma unidade e para diminuir essa segregação. Então, falta no país também uma transparência sobre lidar e reparação histórica sobre todas essas pessoas que foram sequestradas, levadas, tanto para o Brasil quanto para as Américas como um todo e nada foi feito no pós-abolição. E a gente está fazendo, mas estamos também cobrando para que políticas públicas sejam realizadas, para que as grandes empresas que até hoje alimentam o privilégio na mão de poucas pessoas também coloquem oportunidades intencionais para mais mulheres, para mais pessoas LGBTs, para mais pessoas negras, pessoas com deficiência e todos os grupos que são minorizados. são maiorizados, são maiorias, mas são minorizados ainda. Mas a gente está trabalhando para que isso aconteça.